Eu digo... não mais. Não mais? Eu cansei de ser esse cara. Eu agora sou um cara novo. Eu quero um relacionamento sério, maduro, com alguém que me respeite e que eu respeite de volta. Olha, eu fico lisonjeada. Mas eu não sei se eu tô pronta. Não, não é com você. É com ela. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor! Levanta a mão quem definitivamente não esperava por essa. Você tá namorando a moça de topete? Você tá namorando a moça de topete? Ela é retardada, amor? É um pouquinho, amor. Escuta aqui o amor. Parabéns. Que data querida. Mas isso não se diz em aniversário? Querida! Ah, querida! Ah, seus queridos! Ah, que dia especial! Imagina vocês, eu estava agora mesmo dizendo que eu tava querendo achar um cara novo. Aí me chega o cara de bigode, dizendo que virou um cara novo e que tá namorando a moça de topete. Agora, se vocês me derem licença, eu preciso ir. Ops! Eu sempre faço isso. Não, 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 não precisa, não precisa. Eu faço isso o dia inteiro no meu trabalho. Um trabalho ótimo. Extremamente desafiador. Sempre derrubando barreiras. Quer saber, não precisa dessas fitas. Tô sem palavras pra descrever o que eu tô sentindo nesse momento. Querendo um quarto, é só pedir, tá? Oi! Você tava aí? Nem te vi. Claro que viu. Ainda perguntou pro garçom se ele era hétero e solteiro. Ah, você ouviu. Eu tenho excelente audição. Pergunta pra moça de topete. Ele tem excelente audição. Então pode desistir dessa ceninha, que isso não passa de um gesto ridículo e de imaturidade da sua parte. Quê? Eu sou um cara novo agora. Pergunta pra moça de topete. Ele é um cara novo agora. Com licença. Oi? Oi? Oi. Oi? Ah, eu quero uma porção de calabresa e duas de frango a passarinho. Uou! Você acha que você tá falando com quem? Com garçom? Natália. O quê? Ah, é? Mas dá pra isso que ele tá aqui? Ele é o meu namorado. E ele me ama incondicionalmente. Ah, é? Qual é o nome dele? Johannes Ingo Schneider. Mas pode me chamar de Zingo. Quê? Quê? Quê, gente? Meu nome é Johannes Ingo Schneider. Eu sou austríaco. Você tá de brincadeira? O nome desse cara é Johannes Ingo Schneider? Johannes Ingo Schneider. Eu não sei. É? Mas se eu não fosse Johannes Ingo Schneider, por que que teria uma bandeira da Áustria no bar? E se eu não fosse austríaco, você acha que eu ia conseguir falar Gugde Higde? E se eu não fosse austríaco, você acha que eu ia conseguir falar Gugde Higde? E se eu não fosse austríaco, você acha que eu ia conseguir falar Gugde Higde? E se eu não fosse austríaco, você acha que eu ia conseguir falar Gugde? E se eu não fosse austríaco, você acha que eu ia conseguir falar Gugde? Tchau, tchau.